Com certeza, é muito importante, né? Porque a gente precisa, as coisas são um pouco difíceis para a gente. E de isolação para cá, tudo facilita para a gente, um pouco carente, né? Nós chegamos a Oriximinar, na Defensoria Pública, na Expedição Oeste, uma ação que está tendo muito sucesso, muitos atendimentos, milhares de atendimentos na região. Contem conosco, contem conosco, para que a gente possa um lindo esforço, diminuir as diferenças sociais, as desigualdades, os problemas que são atinentes, que existem aqui na Calhanópolis. Estamos aqui para agradecer a ação cidadania, o apoio do nosso deputado, o governo do Estado, a Defensoria Pública, para agregar a Oriximinar, essa ação que são de subconsciência. Gostaria de agradecer, em nome do nosso deputado estadual, Júnior Artes, essa integração entre o município e o Estado, junto com a ação cidadania. E o povo de Oriximinar só agradece, deputado, Deus abençoe a Oriximinar, estamos juntos, não consigo. Com certeza, o assistente feliz e agradecido, muito mesmo. Obrigado.